Olá, tudo bem? Glaucio Nascimento, são 5h50 do dia 1º de junho de 2020 e eu estou aqui para falar da nota técnica mais nova do governo do estado de Pernambuco sobre a pandemia do coronavírus e obviamente o que isso vai ter a ver de implicação para a saúde materno-infantil. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês. Aqui a nota técnica, então está aqui, nota técnica CESPE, número 15 de 2020, publicada em 31 de maio de 2020 e o assunto é atualizações, definição de casa e coleta do material para teste RT-PCR. Bom, é sempre importante a gente dar o conceito dos casos, sobretudo em relação à síndrome gripal e à síndrome respiratória aguda grave. Então a síndrome gripal é o indivíduo com quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Então febre ou sensação de febre, fica frio, acompanhada de tosse ou dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Em crianças, considera-se também obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico e em idosos a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também os critérios específicos de agravamento como síncope, que é quando você tem um desmaio, do nada, a confusão e a queda de pressão, a confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Mas e o que é então a síndrome respiratória aguda grave conhecida como SRAG? É o paciente internado com síndrome gripal, que apresenta dispneia ou desconforto respiratório, ou então um critério, ou pressão persistente no tórax ou dor no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95 em ambiente, ou coloração azulada, que é a cianose dos lábios ou rosto, ou aquele que evoluiu para óptopo ou SRAG independente da internação. Bom, em alguns pacientes podem apresentar diarreia e vômitos, que são os sintomas gastrointestinais da COVID. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa do nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Tem outro critério que é mais característico do COVID, quando você tem a diminuição do apetite e da sensação do gosto e do cheiro, que a gente chama de agiosia, e também quando você tem a anosmia. Então também são critérios em relação ao paladar e ao cheiro dos alimentos. Vamos voltar lá para a nossa nota técnica para chegar aqui nos casos suspeitos. Então, vamos definir quem são os casos suspeitos. Todas as síndromes respiratórias agudas graves, todos os profissionais de saúde com síndrome gripal, inclusive os das aldeias indígenas, todos os profissionais de segurança pública em atividade com síndrome gripal, contatos domiciliares de profissionais de saúde e de segurança pública em atividade com síndrome gripal. Aqui vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Contatos domiciliares de profissionais de saúde e de segurança pública em atividade com síndrome gripal. Então, quem mora com um profissional de saúde e com qualquer pessoa que realmente está trabalhando, está se escondo ao vírus, precisa ter um cuidado maior. É preciso saber que talvez algumas medidas de distanciamento dentro de casa, elas podem ser interessantes. Inclusive, muitas vezes, dormir em quartos separados, isso é uma coisa que precisa ser discutida individualmente. Eu não vejo nada de mais, desde que seja realizado com muita serenidade e bom senso. Então, precisamos falar disso, porque senão a gente vai acabar infectando todo mundo. Você pega e coloca máscara em gestante, quando vai para Natal, quando vai fazer seus exames, quando sai de casa, quando é extremamente necessário, e, de repente, tem um contato com um profissional de saúde ou com segurança pública que está lá todo dia no batente e esse profissional não tem um cuidado adequado desde a chegada em casa e até a própria convivência no domicílio. Realmente, as pessoas podem passar de maneira assintomática e a gente precisa falar disso. Isso existe. E, principalmente, no meu grupo de gestantes, é interessante que seja realizado o distanciamento também no domicílio das pessoas que têm risco desse contato com o coronavírus. Então, pessoas privadas de liberdade com síndrome gripal é outro caso suspeito. Um é interessante, porque pessoas privadas, um dia desse a gente estava com certa privação da liberdade no lockdown, mas vamos em frente. Profissionais e idosos com síndrome gripal das instituições de longa permanência para idosos, IUPI, e seus contatos próximos. E agora, uma nova, pelo menos ao meu ver, é um novo, recém-nascido, independente de apresentar sintomas respiratórios, cuja mãe seja um caso confirmado ou suspeito de COVID-19. Então, já teve gente hoje do meu pré-natal que tem a sorologia para o coronavírus, o IgG positivo e provável IgM negativo. Umas já tem, outras ainda vão repetir, mas eu já tenho algumas com PCR positivo, no momento a gente já está sintomático, graças a Deus tudo bem com todas elas, mas os seus recém-nascidos, gestantes que tiveram diagnóstico de infecção pelo COVID-19, tem que ser testado, tá bom? Tem que ser testado. O principal, ao meu ver, para a saúde materno-infantil, dessa nota técnica é isso. Recém-nascido de mãe que teve COVID-19 confirmado, tem que ser testado. Por isso que a gente também abre para conversar um pouco, que é o seguinte, se você teve algum sintoma, faça o exame. A gente vai falar um pouquinho sobre os exames, a sorologia e o RT-PCR, quando que a gente vai fazer. Essa nota técnica é de maneira geral, mas obviamente vai servir para gestantes. E principalmente se você é gestante, ocupa algum outro grupo de risco, como profissional de saúde, ou companheira, ou casada, ou vive junto com alguém, tem algum parente que mora junto, que tem contato direto com o meio externo, que seja um profissional de saúde, de segurança pública. Então, é preciso ter um cuidado redobrado aí. E a gente só vai saber se a gente testar as gestantes. Como grupo de risco, se a gente estivesse num país mais desenvolvido, certamente testarão muito mais a gestante. Coisa que não está acontecendo, infelizmente. Mas vamos lá. Vamos voltar aí para a nossa nota técnica. E aqui, vamos agora para os casos confirmados. O que é que são considerados os casos confirmados? Em primeiro lugar, critério laboratorial RT-PCR em tempo real, que detecta o vírus Sarkovs tipo 2. Resultado detectável para o Sarkovs tipo 2 e a amostra é coletada preferencialmente até o sétimo dia dos sintomas, podendo ter sido coletada até o décimo dia, quando a pessoa ainda estiver sintomática, processada em laboratório público ou privado. No caso de laboratório privado, o laudo precisa ser validado pelo laboratório de referência, o LACEN. Ou imunológico. Teste rápido ou sorologia clássica para detecção dos anticorpos. Resultado positivo para anticorpos IgM e ou IgG, em amostra coletada após o sétimo dia do início dos sintomas. E por critério clínico epidemiológico, caso suspeito de COVID-19 com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos sete dias, antes do aparecimento dos sintomas, um caso confirmado laboratoriamente para COVID-19, para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Bom, e em relação ao caso descartado e o caso inconclusivo? Vamos começar pelo caso descartado. O caso descartado, ele é um caso suspeito com resultado laboratorial negativo para Sarkovs tipo 2, não detectável pelo método RTPS-PCR em tempo real, considerando a oportunidade da coleta. Ou, caso suspeito de COVID-19 com resultado do teste sorológico negativo realizado após sete dias completos do início dos sintomas e após 72 horas do desaparecimento dos sintomas. Então, tanto para o PCR como para a sorologia. E o que é um caso inconclusivo? O caso inconclusivo, ele é o caso de COVID que foi suspeito, notificado, cuja coleta de material biológico não tenha sido realizada, ou o caso suspeito notificado cuja coleta foi insuficiente ou inadequada para análise laboratorial, ou o caso suspeito para COVID que apresentou o resultado inconclusivo no teste RTPS-R após duas análises consecutivas. Bom, aí a gente vai ter também a definição do caso recuperado, que é aquele, o caso confirmado de COVID com 14 dias do início dos sintomas e ao mesmo tempo sem sintomas há 72 horas que não evoluiu para óbito. Bom, aqui a gente vai ter a questão da notificação dos casos, que é uma coisa mais burocrática, não serve para a população e sim para os profissionais de saúde, mas tem aqui no site do CIEVISPE, o notific aqui, aqui o link poderia estar melhor, mas isso aqui é só tirar o ponto que você chega lá no endereço e fala dos testes aqui, é o que vale a pena a gente reforçar a questão dos testes laboratoriais. Então vamos começar falando inicialmente do teste molecular RTPS-R em tempo real. Então o teste molecular, primeiro falando sobre as coletas, em todos os casos de ISRAG deve ser realizada a coleta apenas da secreção de nasofaringe, utilizando o SUAD para a coleta de secreção de ambas as narinas, acondicionado no meio de transporte viral encaminhado para o LACEM com o cadastro e acompanhada do formulário eletrônico na plataforma online do CIEVISPE. A coleta deve ser preferencialmente realizada até o sétimo dia dos sintomas, podendo ser realizada até o décimo dia se a pessoa estiver sintomática. Coleta nos casos de síndrome gripais, nos casos de síndrome gripais, que não se quadrem na definição do ISRAG, esteja preferencialmente até o século dia dos sintomas, podendo ser até o décimo dia, se o profissional ainda estiver sintomático. Deve ser realizada apenas a coleta de secreção de nasofaringe, utilizando o SUAD para a coleta de secreção de ambas as narinas, acondicionado no meio de transporte viral, mesma coisa encaminhada ao LACEM-PE. Nos casos testados, deve ficar em isolamento domiciliar até o resultado do exame. Caso o resultado seja negativo, retornar ao trabalho de imediato. Se o resultado for positivo, deverá permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, contados a partir dos sintomas. Aí a gente fica meio que preocupado, porque se o resultado for positivo, na verdade, o ideal era que você tivesse uma diminuição da IgM, da cirurgia para a IgM, e que você confirmasse, literalmente, que o PCR é negativo. Só que isso não é feito por uma questão de custo. País em desenvolvimento, a gente já tem um problema de saúde, falta de EPRI, falta de teste, falta de insumos, falta de tudo. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter essa medida de saúde pública para evitar os gastos. Mas, assim, se a gente tiver que falar que o ideal era que realmente tivesse PCR negativo e sorologia, IgG positiva e IgM negativa, preferencialmente. Aí é o que seria ideal, e eu recomendo isso para quem está na saúde suplementar, de certeza. Minhas gestantes e minhas pacientes, eu realmente estou, e seus contactantes, eu estou recomendando esta situação. Hoje mesmo, atendi uma médica em que recomendei ela realizar, solicitei, de novo, a RT-PCR e a sorologia. Porque é completamente diferente você ir para um parto ou para continuar acompanhando pré-natal, quando você realmente tem as sorologias, pelo menos IgM negativa, e o RT-PCR negativo. Não tem o que discutir. Ah, se não vale a pena, se é custo. Bom, ok, é custo, mas vai deixar a gente muito mais segura, até porque a gente já tem caso de reinfecção, e que também, de gente que continuou com PCR positivo, e aí você pode ser realmente o transmissor acintomático, mesmo que tenha passado aí já pela doença do coronavírus. Bom, vamos lá retornar agora para falar do exame sorológico. Quando é que a gente deve fazer o exame sorológico? Primeiro, ele vai falar do teste rápido sorológico. O teste rápido sorológico, sorológico, ele deve ser realizado em qualquer dos casos suspeitos, do item 1.2, vamos lembrar aqui o item 1.2, que são justamente a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave. Então, nesses casos, você também vai fazer o teste rápido sorológico, com no mínimo sete dias completos, desde o início dos sintomas respiratórios, e, no mínimo, 72 horas após o desaparecimento dos sintomas. De acordo com o boletim 8 da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, eu acho massa isso, porque precisa ter uma união entre a ciência estadual e a ciência federal, o Ministério da Saúde e também a Secretaria de Saúde, porque o que a gente está vendo, muitas vezes, é uma política antiga de briga e que não chega a lugar nenhum. Então, é muito bom poder ver aqui essa união, pelo menos, consenso em relação ao Ministério da Saúde. Então, de acordo com o boletim, nos primeiros dias após o início dos sintomas, os anticorpos não são devidamente detectados pelos testes para atingir valores de sensibilidade de 86%. É necessário que o teste seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas. E caso o teste rápido sorológico seja positivo, será cumprido o período total de 14 dias em isolamento contados a partir do início dos sintomas. É obrigatório aguardar 72 horas após o desaparecimento dos sintomas antes da realização do teste. Isso se deve à evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido mesmo na eventualidade de um falso negativo. Então, veja mesmo. eles consideram que se o exame for negativo a pessoa pode transmitir daí porque recomendam que essa coletiva seja feita depois de 72 horas dos sintomas. Ou seja, existem, eles admitem a possibilidade de transmissão no assintomático, mesmo depois de 72 horas, mas realmente diminui a viremia. Bom, vamos ver se tem algum outro ponto importante que a gente possa trazer aqui para a gestante e não até porque vai falar com a coleta de D.O. Então, esse aqui foi a nota técnica do governo do estado de Pernambuco de 31 de maio de 2020 sobre a atualização e definição de casos e coleta de material para o teste e a ITPSR. A gente lembra ainda aqui o CIEBSPEC que tem feito esse trabalho e toda a plataforma tanto em relação aos boletins, você pode ter acesso a tudo isso livre, como também a gente precisa recordar para a população que existe também o teleatendimento aqui por parte do Ministério da Saúde, um chat onde você pode clicar e ser atendido por esse chat, um aplicativo Coronavírus SUS e o WhatsApp, esse aqui é o endereço de Brasília, mas você pode também acessar, da mesma forma que no site do Ministério da Saúde você também pode ter acesso aqui ao TeleSUS que é essa a minha do lado de cá, como também o próprio Disque Saúde e o próprio app do Coronavírus. A nossa Secretaria de Saúde ela também disponibilizou o aplicativo Atende em Casa um atendimento à distância que já lançou desde 26 de março de 2020 o Atende Casa está aqui ele você vai acessar que é o atendecasa.pe.gov.br barra login informa o CPF e o CEP e aí ele vai dando as orientações de acordo com os sintomas. Bom, aqui está o login para quem quiser eu vou até diminuir para disponibilizar de uma maneira mais visível para vocês acho que agora deve estar bem melhor e a gente também tem aqui uma notícia bem interessante que o aplicativo Atende Casa ele também já beneficiou mais de 8,3 milhões de pessoas então daí a importância da gente utilizar outros meios de comunicação então estou dizendo isso até porque hoje a gente concedeu uma entrevista lá na Rádio Jornal com a Anny Barreto uma querida jornalista grávida muito querida sobre as situações que estão acontecendo dos óbitos em recém-nascidos as gestantes elas são consideradas do grupo de risco e se a gente não tiver cuidado do desfecho materno e interinatal ou seja pode acontecer mais óbitos fetais e non-natais isso a gente já vem alertando e é preciso que a gente tome medidas importantes para reduzir essa mortalidade materna interinatal espero ter contribuído de alguma maneira sobre essa pandemia principalmente relacionada ao meu público materno infantil e de vez em quando a gente vai também gravar outros vídeos sobre o assunto da pandemia do coronavírus relacionadas à gravidez é isso fique com Deus até o próximo vídeo